Tomaram o cu, porra, é muito ping, pouca gameplay, tô fazendo o V9, o meu time não tá jogando LOL, cara Quanto mais supo que ela, o pior fica, o joga ruim, o joga mito, o deathbf, tá de brincadeira esses caras Esse cara tá jogando outro jogo, cara É só o comunívia de Rengar, mano, que não é nem comunívia, olha lá, olha a gameplay Caralho, mano, os caras ficam, plim, 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 uma interrogação pra eu sair, que sai, velho, que sai Caralho, mata todo mundo, me ajuda